Iiii... Nossa, minha voz falhou. Iiii... Iiii... Tamo de volta com mais Warhammer Age of Sigma. Dessa vez, capítulo 11 sem saída. Num breve intervalo, Harkannibus reuniu suprimentos, sabendo que era só uma questão de tempo até os O'Hooks retornarem. Demekryus se dedicou novamente ao passado do artefato, determinado a encontrar algum encantamento ou conhecimento que daria acesso ao seu poder. Caramba... Ahn... Vamos lá. No episódio passado a gente viu o poder da melanina... Como é que é? É... Melanema. Agora vamos ver o que vai rolar aqui. Quem estiver assistindo pelo celular, hype o vídeo. E quem estiver assistindo pelo PC, pelo qualquer outro lugar, subscribe and like the video. Se você não é inscrito, se inscreve. E se você não é gay, curte o vídeo. Ah, Sigrun faleceu, coitada. Mas eles estarão voltando. E eu não compartilho com a esperança que nossas reenforcimentos vão chegar. Eu não sei se ela acredita em ela. Eu me esqueço também, Aiden. Mas o sacrifício de Harkannibus deu a chance. Cada vez que eu venho para os artesfatos passados, eu me passo um passo mais perto para unlock a sua poder. Esse ritual está te abençando. Tenha cuidado comigo, Chris. Esse artesfato vai ser a morte de você. Será que a gente vai voltar para o passado de novo? O... Orox vai voltar. E nós não podemos confiar em reenforcimentos. Eu vou ganhar maestria sobre isso. Eu vou entregá-lo à Harkannibus. Os magos de Age of Sigman parecem ser bem poderosos, né? Orox vai voltar. Olá! Eu vou dar uma boa vida. Eu vou dar uma boa vida. Eu vou dar uma boa vida. Nós temos visto isso como seu final sepulchre. Nós somos os arquitetos que os trouxeram aqui. Então, nós vamos destruirmos o artesfato. Sim, o mais grandeiro. O arquiteto vai acontecer. O grande plano de arquiteto vai acontecer. Eu devo devine a poder do artesfato. Apenas com seu poder eu posso proteger o artesfato. Caramba! Vamos lá, então. Os magos de Nighthorn têm condições arcaíneas no março. Os magos de manipulação do artesfato não podem acertá-los. Um rei fechado tem visto tudo. E nos enviou com os escravos. E nos enviou para fora. Eu vou atravessar as mãos de arcaíneas com as casas. E colar para o Magos de Nighthorn. Olha isso aqui. Os caras vieram me atacar. Ou descer. Seus espíritos. O maluco fala latim. O ritual de Nighthorn sumona uma processão para ajudá-los. O artesfato ajuda o seu espelho? As portas de infecção vão atingir. As portas de infecção vão atingir. As portas de infecção não podem ser capaz de chamar os espíritos para sua ajuda. Disruptam seus rituales necromânticos. Eu já estou até imaginando o que vai acontecer na história desse jogo aqui. E eu espero estar errado por um motivo muito simples. É previsível. Eu acho que o Demecrios vai ser corrompido. Eu acho que ele vai fazer uso do artefato para proteger essa região aqui. E vai ser corrompido. Vamos voar aqui com essas arraias aqui e vamos vir para cá. Vamos capturar isso aqui que vai ser nosso. Pronto, pousa aqui que é nosso. Vamos usar a onda aqui. Bum! 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 Essa personagem é tão legal de jogar. A habilidade dela é bem maneira. Cara, esses inimigos são fortes. Deixa eu morrer aqui uma porra. O ritual não pode acabar. Se o ritual acabar, já perder. Eu tenho que obter essas peças. Aqui a gente está... Olha, demora para capturar aqui esse negócio. Pronto, é nosso aqui. Aqui eu tenho que fazer um ponto de... Defesa aqui. Vou tentar fazer. Eu vou achar por isso. Cura! Ah lá, curei todo mundo! Mata tudo aqui! Mata tudo aqui! Vamos vir aqui, vamos voar. Meu Senhor vai me guiar. Vamos voar com as arraias aqui. Vamos descer aqui. Desce aqui. Senhor! Olha isso, cara. Que habilidade roubada das arraias aqui. Elas ganham até escudo quando usam essa habilidade. Ai, tem bicho atrás da gente, cara. O que está acontecendo? Cheio de bicho atrás aqui, cara. Taca fogo aqui! Morre tudo logo! Eu vou tomar esse outro lugar aqui. Eu vou tomar esse outro lugar aqui. Paga! Taca fogo! Kinda... Vamo virar pra cá. Eu quero dar upgrades no meu... No meu território, mas agora não vai rolar. Bastião da colheita, eu quero curar! Quero curar não, eu quero... Conseguir encher aqui. Cacete, não vem. Vamo vir pra cá. Olha só. Vamo curar todo mundo aqui. Pronto. Fiz a parada aqui. Vamo vir pra cá com as arraias, pra gente poder ajudar aqui. Pra gente não matar os inimigos aqui, a gente tá ferrado. A lá, toma! Toma, investida. Toma aqui também. Pronto. Maluco, essas arraias são muito fortes, cara. Gostei pra cacete delas. Essas unidades são muito boas de jogar. Boa! Vamo tomar essas regiões aqui mais pra cá, pra gente poder... Ó, ó. Aqui, 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 aqui. Fantasma vindo aqui, atrapalhar. Não tem nada que eu possa fazer. Sinto muito o jogo. Vamo ir avançando aqui. Pronto, desce aqui. Pronto. Mata aqui. Quase que a minha cidade aqui, ela foi destruída, né? Deixa eu vir aqui. Posto de comando agora. Agora a gente vai ter mais problema de merda, não. Vamo voar! Vamo voar! Essa missão tá mais fácil ou impressão minha? Vamo vir aqui. Ajuda a mamãe aqui que tá apoiando. Caramba, eles vão quebrar aqui no meio mesmo. Vou ter que vir aqui defender com os caras aqui. Não tô... ひberry-te er weariner. Vamo voar aqui, é a conda de cam... Caramba, maluco! Vamo lá. Vamo lá. Dilacera aqui com a investida. Vamo capturar aqui no meio pra gente não se ferrar, não tem problema. Aqui eles estão matando tudo aqui Cara, essas arraias são muito poderosas São bem diferentonas elas Vou recrutar mais Mais um desses caras aqui Estão atacando a gente aqui toda hora Vamos lá Ela pode curar Os caras vindo aqui Vamos vir aqui Ah mano, tá de sacanagem comigo Vocês vão vir pra cá Vamos lá Bate aqui Já já eu vou curar aqui Não tem muito o que fazer aqui não Aqui eu tenho que construir mais um gerador Talvez eu faça um altar de Zinch Pra ganhar cura, né Vamos lá Vamos lá Cura Cura Vamos jogar aqui os negócios Vamos jogar aqui os negócios Vão vir aqui Ataca aqui com as arraias Ataca aqui com as arraias Ataca aqui agora Vamos fazer um altar de Zinch Vamos fazer um altar de cura aqui Destruímos aqui com as arraias Essa missão vai ser um pouco difícil Eu vou ter que tomar cuidado Cara, tem uns fantasmas aqui, ó Enchendo o saco aqui E ir e ir e voltando aqui Vamos ficar aqui um pouquinho Pra gente poder se curar Vamos recuar Recua aqui todo mundo aqui Pra base Pra não morrer Caraca, quase perdemos essa arraia aqui Não pode perder essa arraia não Por que você tem que perder seus últimos momentos Em uma tal fantasia? Surreta o artigo E isso se torna O ritual do Nighthawn cresce em poder E mais espíritos Seguem nessa procissão Caramba, ele Ele chamou mais espírito Bicho ali Fascinante Fudeu, procissão Ah, peraí Não tá andando ainda não Não tá andando ainda não Eu pensei que a procissão Já tivesse a caminho daqui Ih, maluco Ferrou Eu vou precisar fazer isso aqui Caralho Tomaram aqui O ponto aqui do meio Eu vou ter que continuar Vamos lá Vamos voltar aqui Na real Vamos continuar aqui Bonito, né Olha esses espíritos aqui Isso aqui é engraçado Os espíritos eles ficam Os espíritos eles ficam ali Eu posso tomar a região ali Do meu jeito Tá faltando recursos Pra eu usar os pontos aqui Eu não tenho condições De matar o cara aqui Tenho Caralho Olha os caras aqui Caralho Vamos tacar fogo aqui Todo mundo Eu posso derrotar o bonde Pra tomar um artefato Mas eu não tô forte o suficiente Vamos entrar cá Seu arquiteto da fé Não tem poder aqui O que ela não vende Graças a Sigmar Essa magistória foi furada Se ela tivesse Owen Como eu e geria O que eu ainda vou Derrotar a Canabice De eu instinto Vamos capturar aqui Cara, isso demora pra matar Mas elas estão matando Os Arranhas Estão matando devagar Mas tão matando Pronto, captura aqui Mata aqui Tudo na porrada aqui Vamos curar todo mundo aqui Pronto, tá curando aqui Meu amigo Vamos vir aqui com essas arraias Direto aqui Aqui no meio não tem o que fazer Já tomaram pra eles, vai ficar pra eles Beleza, quebra tudo aqui Pronto Desse jeito vai ser menos inimigo enchendo o saco aqui As arraias estão tomando tiro Olha isso, cara Vai pra cá Qualquer coisa é só fugir Eu vou construir umas paradas aqui Vou construir um negócio de De recurso aqui Caramba, os caras estão atacando aqui Vou defender aqui Captura logo Vou vir aqui com as arraias É captura e sai Aí vão ficar três pontos com a gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Voar Voar, falta pouco Dá pra passar por... Vão base, vai Vai base rápido, né? É a melhor coisa que a gente faz Aqui constrói mais uma colheitadeira aqui E volta pra cá E volta pra cá pro meio Porque eles vão quebrar aqui Eles vão quebrar tudo aqui Não tem o que fazer A gente vai retomar aqui Maluco? Quase, hein? A gente brigou bem aqui Vamos retomar essa merda aqui pra gente Vamos lá, porrada areia Dando cura Caramba, eu curei quase todo mundo aqui Vamos recrutar esses incendiários aqui O inimigo capturou de novo De novo o ponto lá Fim da mãe Será que eu vou ter que mandar umas várias arraias pra lá Pra aquela direção lá Pra não ter o ponto capturado Senão vou ter que ficar derrotando toda hora o Lord deles Pra não ter que ficar indo e voltando Será que eu deveria ir pra cima do chepão agora Cair na porrada? Voa, vou direto pra lá Cara, que que é isso? Tem um inimigo aqui Parado aqui Eu querendo capturar Tem um bicho aqui no caminho Tô querendo construir E o bicho tá parado aqui Me enchendo o saco Olha isso, cara Não consigo matar ninguém Nossa senhora, cara É muito tiro Cadê a mulher? Ela morreu Eu não vi Caralho Eu vou acabar coringando Charge aqui Vamos lá Vamos lá Captura aqui Cacete Junta geral aqui O incendiário O incendiário dá bastante dana Ó, você recua pra cá Filho da mãe Tem um inimigo tomando esse ponto aqui Cara Mataram a raia, cara Porra Tomaram um ponto meu E mataram a raia Olha isso Caralho Como é que eu faço Eu vou voltar aqui, velho Corre pra cá Corre todo mundo aqui Não dá não, cara A gente tenta capturar o outro Eles tomam o outro Vem pra cá Vem pra cá E vão matar essa mulher Pô, filha da puta Para de correr pra cá Para de correr pra cá Deixa esse cara morrer Maluco Os caras indo lá pra cima O auto path desse jogo É uma merda Tu clica pro negócio Pro bicho ir pro lado E vai pro outro Tá Tô aqui Parece que eu vou ter que voltar E destruir o outro lado ali Senão eu não vou conseguir não Será que eu consigo vir rápido aqui? Eu quero construir um negócio aqui Não tô conseguindo 750 Vamos fazer um negócio de cura aqui Que isso, cara Encheu de bicho Vamos lá Vamos tacar fogo ali Tacar fogo não A gente pulou, né? O nosso pulo Ué, quebraram aqui? Caralho Eu começo a construção Os caras quebram Aí virou Starcraft Dessa porra Virou Starcraft 2, galera Tu começa a construção Maluco quebra Vou ter que recrutar Alguma outra merda Que tanca aqui Senão eu tô pernado Eu não tô conseguindo Fazer as coisas aqui O ritual tá avançando Não tenho o que fazer não Caralho Ah, que se foda esse lugar aqui Vamos vir aqui Vamos fazer o seguinte Que se foda aquele lugar A gente vem aqui A gente destrói aqui Ah, velho Tá vindo um bicho aqui Mata aqui Fica preso Sei lá Atira aqui Não sei Vamos capturar aqui Esse centro aqui Porque a gente Largou essa merda Ah, olha isso aqui Vamos tacar fogo aqui Já vai morrer tudo aqui já Pronto Aqui é nosso Aqui é nosso This must change It will be rewarded Maluco Entupiu 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 de bicho Vamos recrutar Esse cara aqui Que é guerreiro E mais duas arraia Que puta merda Entupiu de bicho Aqui, cara Vamos atirar aqui Pronto Conseguimos aqui Mata aqui agora Meu irmão Que missão ferrada, cara I am a ceaseless tide Long can run no further The architect of fate Hath brought him To this moment Here At this point He shall face His reckoning We shall claim The artifact Our plan Was perfection Meu amigo Mais bicho Eu tô ficando Caralho Capturaram de novo Olha essa missão, velho Cara, esse jogo Não é balanceado Em nada, né Eu acho que eles nem A palavra balanceamento Ela passou longe Da cabeça Desenvolvedor Desse jogo Aqui Ela Se bobear Ela nunca existiu, né Se bobear Ela nunca existiu Cadê Cadê a personagem? Ela morreu? Ela morreu? Ela tá aqui Ela tá aqui, porra Entra cá Eu quero construir um negócio aqui Não tenho como Porque toda hora Alguém toma de mim Pronto Agora todo mundo Número um aqui Vamos dar porrada aqui Vamos matar todo mundo Pelo controle do negócio Aqui Quando a gente mata A gente ganha ponto, né Pronto Vamos gerar recurso aqui Que merda, hein Agora É aqui Que a gente tem que construir Meu amigo Veio um bicho do lado Aqui Não para de vir Bicho Aqui tem um vindo por baixo Que se foda Eu vou manter meus personagens Tudo junto aqui Deixa esse daí vir por baixo Que eles vão ficar Tudo junto aqui Beleza Tá todo mundo junto Eu posso ir pra cima? Posso Eu posso descer? Posso Ó Os caras tão matando aqui Os incendiários aqui Aqui eu acho que eu tenho como Dar um upgrade Não tenho ainda não Caralho Encheu de bicho Eu quero ir lá Enfrentar o chefão Mas não dá, cara Eu quero enfrentar o fudido lá Acabar com o ritual Caralho Só tem arqueiro aqui, cara Eu vou morrer Vamos lá em cima Capturar aquela merda lá Já que eu não consigo andar aqui Vamos lá em cima Vamos lá em cima Capturar aquela merda lá Eu vou fazer o baixião, cara O baixião de defesa aqui Porque qualquer outra merda Vai ser inútil aqui Olha lá Mataram todos meus guerreirinhos aqui Estão capturando aqui de novo Caraca Deixa quebrar aqui Velho Estão capturando o meio aqui de novo Eu andei um pouquinho O bicho veio capturar Um pouquinho só que eu andei, cara Eles estão passando na área Eu não estou capturando Pelo que eu estou vendo Eles estão passando na área Mas mesmo assim, cara Que merda Atira aqui Será que aqui no meio Dá pra destruir? Não, não dá pra destruir, não Olha isso, cara Eu não consigo dar um passo pra frente Porque toda hora tem inimigo Deixa eu curar a mulher aqui Olha lá Esses caras vieram tomar aqui Ó, voa Voa as arraia pra cá Puta que pariu, hein Vem pra cá as arraia tudo Ó Olha isso, velho Eu não consigo andar Pronto, vai pra cima De novo, inimigo Mais três Aí é foda Aí não dá Aí, ó Aí é complicado Pula lá Não dá, ó Não dá, ó É Eu sou um escravo para o Espírito. Vamos lá. Complicado isso, cara. Pronto, vamos lá com essa merda de ritual. Caralho! Um, dois. Não para de aparecer, bicho. Vamos cair na porrada aqui. Eu queria dominar todos os lugares aqui, mas não vai ser possível, não. Vamos lá, vem pra cá. Ah, o chefão tá vindo aqui. Vamos ver. Ah, mano. O cara tacou uma onda aqui. Pronto, ele tacou uma onda de dano, eu tacou uma onda de cura, filha da puta. Vamos ver se funciona. Vamos tudo bater nele aqui. Ah, tá com ela tá aí, né? Ah, tá com ela tá aí, né? A línguas são mortos. Magister, a night horde conjurem os espíritos de ruínas até a fim. Desecreve os barrosos, e cassa os reenforcimentos. O seu anguas vai ser delectível. O que você quer, mano? Recua! Recua todo mundo! Caralho! O que falar, irmão? O que falar? Tem os túmulos aqui para destruir. Agora fudeu, cara. Cara, deram uma snipada na minha arraia voadora ali. Eu não pude fazer porra nenhuma. Eu vou precisar de mais arraias voadoras agora. Vamos recrutar mais arraias voadoras. Ahn... Causa amedrontamento. Ahn... Não, não quero essas habilidades de grito, não, cara. Vou melhorar a defesa dos bastiões. É o único jeito de tancar essas paradas aqui. Ah, mano, tem cavalo aqui. Estão quebrando tudo. Vamos dar dano em área aqui. Melhor coisa que a gente faz. Talvez seja a única coisa que dê para fazer aqui, né? Recrutei dois milis aqui. Ah, agora eles vão tomar dano aqui, ó. Ah, não vai tomar não? Sério? Que o livro não acertou? A gente quase matou o chefão ali, cara. A gente apanhou que nem uma prostituta, mas a gente quase matou o bicho ali. Beleza, dá dano aqui. Termina de matar aqui. Ahn... Vamos tentar destruir os túmulos dos bichos aqui para ver se não tem reforço. O bicho estava morrendo e ele começou a roubar, ele começou a chamar a reforço. Olha isso, cara. Vou recrutar mais um desse e mais um desse aqui. Caralho! Olha a quantidade de inimigo! Fudeu! Vamos tacar a coisa aqui. Taca a magia. Se ela for, a gente taca aqui. Bate aqui. Não, você não. Aê. Você não! Ataca aqui, animal! Aê. Ah, velho, esse jogo tem uns problemas com o auto-path do jogo, né? A Procesão de Mãe deve... É só o artefato que engança a vida e a energia. Agora fudeu, mano. Agora fudeu, mano. Agora fudeu, não tô, não posso... Olha lá! Olha aquela merda lá! Caralho! Ah, fudeu, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não consigo mais avançar daqui. Sai daqui agora não dá mais, é impossível. Vamos pra cá. Aqui eu consigo voar, destruir as coisas. É... Destruir os túmulos, sei lá. Vamos lá, vamos lá. Caralho, sai daí, velho. Tá complicado sair dali, porque... Porque toda vez que eu vou sair dali, tem inimigo. Aí eu não consigo sair dali. Beleza, consegui recuar aqui. Rupa com essa merda pra melhorar o recurso. Ah, os bichos estão se matando aqui. A gente ganha. A Raya ganha dos espíritos. A Raya da gente não chega aqui, ela morre no ar. Tá foda! Pronto. Pronto, já era aqui. Agora a gente vai matar os túmulos aqui. Vamos vir aqui tomar o segundo negócio aqui do ritual. Cara, que merda, hein? Todas as missões pra essa vagabunda vai ser difícil assim. Porque se for difícil assim, puta merda, né? Mata logo. Tá se curando! O cara tá se curando! Caralho! Os bichos se curam, eu não me curo. Eu só apanho, mata aqui. Bate aqui. Eu quero selecionar só a mulher. Porra, tu tenta selecionar a mulher, não vai. Aê. Ali já era. Aqui eu vou voltar pra voltar, né? Volta. Vamos lá, ataca ali. Derruba geral aqui. Quer ver como é que vão capturar essa merda aqui? Vamos sabotar? Vamos ver. Recruta... Recruta mais um guerreirinho aqui. Ó, esses cavalos com força aqui, cara. Eu vou ter que subir lá e acabar com o ritual lá, cara. Porque eu tô ferrado se eu não subir. Aqui não dá pra fazer nada. Aqui já era. Pronto, mata tudo. Tentaram capturar aqui esse foder. Maluco! Vai. Eu tô com dano alto. Agora dá. Meu, o mar é bicho. É bicho infinito. É a... É bicho eterno. A de eterno, essa porra. Eu só preciso bombardear o chefão lá em cima. Se eu conseguir chegar, é claro. Olha aqui, cara. Dona em área. Boom. 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 Beleza, eu acho que dá pra vir aqui e matar o filha da... Meu... Não para de vir, bicho! Não para de vir, bicho, cara! Deixa eu buffar a mulher. Não, é, aumenta o dano do ataque básico e o alcance. Acho que isso é a melhor coisa que a gente pode dar pra ela aqui. Qualquer outra coisa vai ser insuficiente ali pra lidar com os inimigos ali. Vamos tentar chegar ali em cima primeiro. Vamos vir aqui. O que? Você não se enche. Fires de mutabilidade! Tá funcionando, tirinhos! Olha lá, tá morrendo tudo aqui! Termina de matar aqui rápido. Mano, eu não consigo bater! Eu não consigo subir, cara! Eu não consigo subir! Vai pra lá! Sobe aqui! Olha lá, o cara atacou ali a gente ali. Beleza, tira aqui agora. Vamos ver se ele morre. Por que eles estão subindo? Por que vocês estão subindo? Eles subiram, cara! Pra bater! Eles são reis, gente! Vai morrer todo mundo. Vamos bater, vamos bater. Uma hora ele morre. Ou ele não vai morrer Justamente por causa dessa merda que fizeram aqui Nossa, cara Olha isso, cara Morreu todo mundo Cara, por que que os nossos bichos rangers Subiram aqui, cara Eu tô, assim, eu tô puto Todo puto aqui Vamos lá Faz defesa aqui Já que não vai Não vai dar pra matar o filho da puta Faz umas três arraias nessa merda aqui A gente tem que voar por cima Com as arraias, fazer a arraia cair por cima do cara Olha isso aqui Sujo, sujeira Eu diminui os reforços Os inimigos, mas o cara não morre, velho Não tem o que fazer, o bicho não morre Tu não mata o bicho O bicho acaba contigo, tu não acaba com ele Porra, bagulho complicado Dá pra melhorar essa merda aqui Não, implacar Botei pra voltar sem querer Tem que clicar aqui Eu teria que ter mais ponto aqui Pra ter uma população maior Pra me enfrentar o filho da puta, cara A mulher morreu Recruta vagabundo aqui Dá pra dar um upgrade aqui? Não, precisa de 600 Eu tô recrutando unidade Recruta soldadinho também Agora Boa Aí Cara, vai ser difícil Passar dessa merda aqui Pra não dizer impossível Precuro pra não morrer aqui Tá dando em ar aqui Recruta uns dois desse aqui Recruta uns bichos desse aqui Eu não preciso de vários inimigos É... Eu preciso de alguns Pra eu poder voltar pra lá e matar os cara Não posso deixar de ser Destruir aqui, cara Destruir aqui, eu tô fudido Bate aqui Caralho Que missão fudida, cara Pronto, bate aqui Agora eu vou pegar... Deixa eu ver Eu tenho que pegar uns bichos com escudo aqui Mas eu vou pegar uns espadachins aqui Senão eu tô ferrado Vamos melhorar Vamos melhorar isso aqui Velocidade de movimento e dano Olha, aumenta o dano de ataque O alcance desses aqui, né Melhor coisa que a gente faz Pronto, mata aqui Vai direto pra cá Tamo quase conseguindo Vamos aumentar o alcance aqui Vamos aumentar o alcance aqui Logo em seguida melhora a... Velocidade do ataque básico aqui Esses bichos aqui são muito nojentos, cara Para Fl Hoover Others change I remain Revelations Lot Accept же Minha operação está mudando uma! Eu sou um escravo para o destino. Você não vê nada. Minha operação está mudando de mim. Minha proteção não pode ser colocada em mim! Minha operação não pode ser colocada em mim! O cara está passando aqui, maluco! Ignorando tudo! Vai logo! Mata aqui! Ô porra! Vamos vir aqui! Melhorias! Melhoras aqui! Aumenta o alcance em todas as formas do bicho ali. A forma verdadeira do bichinho acho que é fogo, né? Por isso que ele tem essa animaçãozinha de fogo. É até engraçada essa forma dele. Um fantasma. O grande escapamento de Blue Raven vai ser realizado. E eu vou aclarar o artefato em seu nome. Ao посмотрим! Acho que agora dá, mas vai ter que ser devagar aqui. Ah, o cara jogou a porra da magia dele aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos atacar ele aqui. Acho que agora dá, hein? Conforme os aliados forem morrendo, eles vão explodindo aqui. Vamos bater nele aqui. Você vai morrer, bicho. Cacete, que missão difícil, cara. Eu não consegui impedir um ritual nenhuma vez, porque minha Zahai explodia. E ainda é capaz da gente morrer ainda. Ah, morreu ele. A lá, abandona, corre nojento. Nós vamos juntar as nossas forças e reclamá-la do servente do deus maluco de mudança. Haha, ganhamos. Caralho! Que missão escrota, cara. Eles vão jogando coisa em cima de você e você não consegue fazer nada. Caramba, hein? Olha... Tem que dizer pra vocês. Algumas são difíceis, outras são só ridículas. Bom, vejo vocês no próximo episódio. Fui!